Solidariedade, até o dia 10 de dezembro, a Nova Cap vai entregar mudas de flores em troca de brinquedos que serão doados para crianças carentes. Essa já é a segunda edição da campanha Plantando Sorrisos, veja só. As luzes de Natal já podem ser vistas por aí. A crise não impediu que o Papai Noel começasse a dar o ar da graça. E como será a troca de presentes? Olha, não tem desculpa, viu? Todo mundo pode entrar no clima natalino e fazer alguém feliz neste Natal. Quer uma dica? Que tal doar um brinquedo e ainda levar uma planta de presente? Essa é a proposta da Nova Cap, que vai doar mudas de plantas que enfeitam a capital a quem doar brinquedos até o dia 10 de dezembro. O diretor-presidente da companhia diz que no ano passado, mais de 3 mil crianças carentes foram beneficiadas com o projeto. Nós vamos doar esse material em sol nascente, nós temos obra de sol nascente, Buritizinho e Porto Rico. A campanha começou no ano passado, foi uma campanha que deu muito certo. Nós arrecadamos mais de 3 mil brinquedos e nós esperamos agora então arrecadar pelo menos 3 mil brinquedos ou mais. A pessoa pode escolher a planta, deixa um brinquedo, não precisa ser um brinquedo novo, pode ser um brinquedo usado em boas condições. E assim a pessoa então faz um ato de amor na verdade. Opções não faltam e as lojas estão cheias de brinquedos que cabem em todos os bolsos. O que vale é entrar no espírito natalino. As pessoas precisam se sensibilizar, precisam ser incentivadas a fazer esse tipo de colaboração, esse tipo de contribuição. Principalmente nessa época, né? Muita gente precisa de um gesto de carinho e muitas vezes para nós é pouco, perto do que pode ser levado de alegria, né? Tânia se sensibilizou com a campanha. Fazer uma criança feliz e uma outra criança feliz, que sou eu. Calan é a prova de que solidariedade não tem idade. É bom, né? Ajudar as pessoas que não têm dinheiro para poder comprar brinquedos, essas coisas. Que iniciativa bonita, né? E as trocas poderão ser feitas no Terraço Shopping e no Pátio Brasil das 2 da tarde às 10 da noite ou ainda na própria sede da Nova Cap das 9 da manhã às 7 da noite. Só lembrando que a greve do metrô continua. Os metroviários querem a contratação imediata dos aprovados no concurso de 2014 e reajuste nos salários. Apenas 18 das 24 estações estão funcionando em horário de pico. Nos horários de menor movimento, esse número é reduzido para 12. Amanhã é feriado, o que significa que as estações funcionarão no mesmo esquema de domingo neste Dia do Evangelico. Apenas 9 abertas com 3 trens rodando. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Bande Cidade. O nosso número é o 999769204. Vou repetir. 999769204. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. no Jornal da Band. A gente se vê numa próxima. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti